Hoje pela manhã a Prefeitura de Três Lagos e o pessoal do Departamento de Trânsito Municipal realizaram aí uma carreata, tô aqui diretor, na câmera um diretor, pra chamar a atenção do Maio Amarelo. O Rodrigo esteve lá, vamos acompanhar. Mês de maio, mês de conscientização contra os acidentes no trânsito e o cuidado pra você que está acompanhando a gente. A Prefeitura de Três Lagos realizou na manhã de hoje mais uma ação em alusão a este mês, eu estou aqui com a coordenadora do trânsito aqui em Três Lagos. Fala pra gente um pouquinho sobre essa ação que está acontecendo aqui. É mais uma ação importante visando orientar os motoristas quanto aos cuidados aqui, né? Com certeza, nós estamos no mês de maio, que é considerada uma campanha mundialmente conhecida, instituída pela ONU, que é o Maio Amarelo. Hoje aqui nós estamos já na nossa quarta carreata, é o quarto ano consecutivo que nós conseguimos fazer a carreata em parceria com o GGIT, que é o Gabinete de Gestão Integrada em Trânsito, e vários parceiros de autoescolas, técnicos de segurança, de empresas de transporte também daqui da cidade. E esse ano o Maio Amarelo vem com a hashtag Juntos Salvamos Vidas. Então não depende apenas do poder público, mas sim de cada um de nós. E fica aqui a minha orientação pra você, que conduz aqui na nossa cidade, que vai viajar também, sempre usa o cinto de segurança e sempre obedeça as leis de trânsito. Nós falávamos muito na TVC sobre os índices de acidentes aqui em Três Lagos, né? E infelizmente tem aumentado. E bater nesse ponto da conscientização é importante, mas não só saindo do poder público, mas também dos motoristas, né? Com certeza. A imprudência é um dos índices mais alarmantes que envolve o acidente de trânsito. A maioria dos acidentes daqui da cidade acontecem em ruas pavimentadas e bem sinalizadas. Então é a questão da atenção mesmo do condutor, do transiunte, é cada um de nós fazer a sua parte. E a ação, ela continua? Sim, até a semana que vem a gente tem ações alusivas ao mês de maio, que é o mês do maio amarelo de conscientização. Mas nossas campanhas do departamento acontecem durante todo o ano. Pelo menos uma vez na semana a gente tem uma campanha em larga escala. E fica aí o convite, se você quiser participar, quem tá nos assistindo também, quiser fazer uma ação alusiva à segurança viária, a gente é muito parceiro. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações. Só vale lembrar também, né, que os cuidados no trânsito, eles são essenciais. Então utilizar o cinto de segurança, respeitar os limites de velocidade, isso é muito importante pra gente ter um trânsito mais seguro e mais consciente dentro e fora das cidades. Volto aos estudos.